Aí, desfez, tropa, dá ali Deixa eu chamar aqui, ó Aí, ó Mentira, velho Tô tremendo muito, cara Aí, ó, tá tremendo Sério? Ai, meu Deus, vou chorar, mano Não chora não, família Mentira, mano E aí, maluca? Tudo bem? Eu tô bem, quem não tá bem é você, mulher Ave Maria Eu tô passando mal, cara Tô muito sua fã, cara Ah, mas não passa mal, não Tá vendo? Falei que eu ia te mandar o convite aí pra tu tirar um print E te mandei, pô, tá doida? Velho, você não tem ideia do, tipo Do quanto você me fez bem Mesmo assim, live, tá ligado? Porque eu me motivou a estar no prepare tudo, mano Ah, é nóis, tá maluca, pô Mas e aí? Tu me acompanha, família? Tu tem a puxar? Eu me acompanho desde quando eu comecei a jogar Tem dois anos que eu comecei a jogar Eu comecei a jogar depois que o pai do meu filho morreu Aí eu entrei em depressão E comecei a te acompanhar E aí estarei o jogo e minha conta é desde essa época Ah, entendi, pô Aí você começou Você entrou em depressão Aí as lives foram te ajudando um pouco? Como é que foi? Então, aí eu fui te assistindo E eu ria pra caraca Eu disse, ó, eu vou tentar jogar E os primeiros dias caíam igual uma boteca, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu jogo bem Sei, sei Mas só que, tipo, nossa, aí eu comecei a... Tipo, as pessoas do jogo Aí eu comecei a gravar conteúdo também Por Free Fire Lá na plataforma vizinha, né? Não, pô, fala Pô, fala a plataforma aí Não dá nada não, pô Lá no Kawai Eu gravo pra lá Eu peguei 10 caontes É esse arroba maluquinha aí que tá aí? É, é a maluquinha É a maluquinha Aí eu falo direto nas minhas lives Porque o que eu mais falo na live era Nobru chora com o meu gelo Por que chora os Nobru? Aí todo mundo já pegou isso, né? Aí eu digo Mano, se eu... No dia que eu for notada pelo Nobru, cara Eu... Eu zero minha vida Eu nem jogo mais, mano Porque se tu é doido Eu sou muito fã Aí o chat fica aplodando Mano... Não, mas é nóis, é nóis Pô, tamo junto Mas tira seu print aí E apesar de tudo aí Você tá bem? Seu filho tá bem? Como é que tá as coisas aí? A gente tá bem, graças a Deus Eu só tô tremendo muito, mano Cê não tem noção, mãe É nóis, é nóis Tamo junto Eita, maluquinha pelona Já tirou o print aí, vida? Obrigada, Nobru É nóis É nóis É nóis, beijão Valeu, vou fazer minha live aqui, vida Valeu, boa live Tô indo pra lá Caralho, tropa Mano, que bagulho doido, né, família? Tá vendo? Eu falo pra vocês Às vezes nós não sabemos o poder que a nossa live tem, tá ligado? A influência que a gente tem, mano A mulher perdeu o marido dela Tá ligado? Entrou em depressão E a live foi um bagulho que ajudou ela, né, mano? Tá doido Então, família Por isso que eu sou muito grato a todos vocês aí Que sempre estão me acompanhando, tá ligado? Tá maluco, tropa Assim como às vezes eu Tipo, indiretamente, tá ligado? Indiretamente que eu falo Que é uma coisa que acaba acontecendo Não é intencional Ajudo, salvo a vida de vocês Vocês também, dia a dia aí Sempre tá salvando a minha vida Fortalecendo demais Colando aí na live A gente se divertindo junto E é nóis, tropa Tamo junto